É amor Tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor Essa saudade de te ter De te abraçar De te beijar Mais uma vez Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer e te perder Felicidade Que saudade Que saudade de você Seu amor É o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor É tudo que eu quero ter Dói demais Se perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Me senti sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer e te perder Felicidade Que saudade De você Seu amor É o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada Minha estrada perdida Seu amor É tudo que eu quero ter Dói demais Se perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Seu amor É o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada Minha estrada Minha estrada Minha estrada perdida Seu amor É tudo que eu quero ter Dói demais Se perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade minha vida Ai, 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 meu Deus do céu Segura, pião